chegando para mais uma pescaria olha aqui o nosso cantinho esse cantinho aqui é do André ele tentar pegar as tilápias e o caraca onde tá saindo né e a água tá mais funda gente ó subiu um pouquinho nível é e o tablado também chegou um pouquinho para o lado aumentou essa área aqui né André lá ó vamos ver se nós pegamos camarão hoje para pescar ali naquele mato quando está jogando um arrozinho que trouxe nós trouxemos o nosso tradicional milho picado azedo olha o tanto que tá azedo hoje gente faz dias que tá curtindo aí ó é para ver se o peixe chega né e eu vou pescar no meu cantinho aqui que eu gosto ó acredito que vai dar tudo certo então vamos ter uma pescaria boa vamos lá André fala um oi aqui para todo mundo assim ó olá pescadores eu vou pescar dez caras dez caras hoje a meta uma tilápia uma tilápia tá bom e um piau três pintas pode ser uma tilápia ao menos meio que nem as tuas eu vou pegar três tilápias tá bom a minha meta vamos ver para pescaria vamos ver se dá certo continuem ligados aí pessoal tá só começando a tilápia gente saiu uma tilapinha pequena onde eu tô pescando ali é pequena mas onde tem a pequena tem a uma pequena grande né André ela tá bem vermelha olha gente é uma tilápia capinzeira né olha que beleza de peixe aí gente vai para a vida olha o André pegou uma também gente achamos linda a tilápia pena que elas são pequenas André você pega na linha isso está bem vindo né E aí o andré tá achando que é mesmo gente será que é eu eu vai ser a mesmo a gente Pra vida! Segura aí, guarda. Aí, ó. A minha tá precisando de esconde, ó. Peguei já também. Pegou? Cadê mamãe? Aí, ó. Você viu? Perdi. Perdendo. Eu acho que só no fundo, mais rápido que no fundo. Pegou na barriga. Até aqui. Lamba... Lamba rata. Olha o lamba. Aqui tá cheio dos lambas. Vamos retirar ele, né? Eu queria tirar. Mais um lamba, né? Vai, André. Tem que chegar lá perto. Do jeito não. Lamba rata. O sol complica. Daqui a pouco ele volta pra cá. Aí, ó. Perdi o caralho. Perdi o caralho. Acontece. Vamos pro próximo. E ele só... Aí, ó. Peguei. Peguei um peixe no milho, dona Vanda. No milho. Carazinho. É. Vem cá, peixinho. É a tilapinha. É aquela pequenininha de mais cedo. Ah, deve ser, né? É mesmo. Aí, a tilapinha, gente. Parece que tá um pouquinho maior. Tá bom. Parece que tá um pouquinho maior, ó. E essa veio no milho, viu, gente? Filhote ainda, não. Vamos soltar, mas... Quando tem a pequena, tem a grande também, né? Puxar no milho. Puxar no milho. Puxar no milho. Puxar no milho. Aí, ó. Peguei. Falei? Peguei um também, hein? Ajuda aí, tá? Puxar no milho. Puxar no milho. Aí, ó. Os lombarinhos voltou, gente. Aí, pessoal. Hoje nós temos uma companhia aqui, ó. De dois seguidores do canal aqui, ó. Dois amigos fãs aí. Da pescaria do André. Aqui tem o André, que é o sacudido aqui. O mais pescador de peixe aqui. Aí, ó. Deu sorte. Peguei bem na hora, ó. É, rapaz. Ó. O Walter e o Maurício. Estão aqui na pescaria com a gente, né, Maurício? Pegando os lombarinhos, hein? Curta o canal aí, galera. Aí. Ó, os dois já falou que eles já não vão voltar sapateiro, que eles já... Já tiram o dedo, já. Já pegaram cada um, senhor. Um cada um correndo. Aí. Ó, o André tá aqui. Minha sogra. Hoje não tá aquele carazeiro que o André gosta de pescar, não, viu? Hoje, por enquanto, tá só nos lombarizinhos mesmo. E saiu três tilapinhas que vocês viram aí, né? Filhotinho que nós soltamos. Pegar mais, André? Tchau. Tchau. E deixa lá ficar no canal. Tchau. 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 Vamos deixar ela crescer, gente. Tá saindo só as pequenininhas hoje. Essa aqui é a quarta. Dona Wanda gostou de pegar cará, gente. Aí, ó. Esse é um carazinho bonito, hein? Pode. Ó, o Dandão vai pegar ele aqui, ó. Não vai, não. Aí. Esse tá maior que a minha tilápia, Dona Wanda. Tá. Aí, gente. Até o Daniel pegou o cará. Ê, Daniel. Esse é pequenininho, ó. Vai pra água. Vai, Dona Wanda. Não, é maiorzinho. Joga ele na água, André. Deixa eu jogar dois. Escapou. Escapou, Silvio. Escapou. 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 Vem, Cadã. Vamos aí. Vamos pegar ele de novo, Tandar. Você atrapalha o meu, cara. Você acredita? Aí, André. Pegou mais um carazinho, engoliu o anzol. Vamos soltar ele, pequeno. Pessoal, a pescaria foi boa. Vocês viram aí, né? Saiu os peixinhos, saiu quatro tilápias pequenas. Só que a grande não apareceu, né, André? Fica para a próxima. Na próxima pescaria vai sair a grandona. Beleza? Vamos nessa? Sim, carazinho. Fiquem ligados, pessoal. Ele vai falar uma coisa, ó. O que ele vai falar? Aí, André. Vamos nessa, pessoal. Um abraço.